Episódio de hoje Tiktokalypse e higiene ofídica e agora começa o nosso mundo bizarro uma rodada dos acontecimentos mais estranhos, mais insanos, mais bizarros, mais fofinhos, mais incríveis, da semana no Brasil e no mundo. Semana passada o programa foi intenso, estava ficando longo, a gente deixou de exibir um vídeo incrível. É um vídeo que mistura ao mesmo tempo higiene com animais. Então vamos começar o nosso mundo bizarro vendo essa belíssima combinação de higiene e carinho dos animais. Então vocês estão vendo aí, isso aconteceu na Índia e aí esse senhor aí é bom para a saúde, descongestão nasal. Então ele utiliza uma cobra para limpar esses orifícios que costumam ficar cheios de secreção, também conhecido como meleca. Então o que vocês estão vendo aí é o ritual da cobra come meleca. Já pensou em fazer isso Marcelo? Cara, eu estou processando o que a minha cabeça está processando o que os meus olhos estão vendo. Esse cara no show de talentos da minha escola, ele seria um fortíssimo candidato. Cara, eu estou lembrando da época que assim, bebezinho né cara, fica muito com congestão nasal e tal. E aí aquela coisa de ficar encatarrado e você limpa com soro né, que é a melhor coisa para você fazer e até evita... Você percebeu a naturalidade que ele enfiou a mão na própria boca? Será que ele lavou essa mão? Não, ele foi lá na goela buscar, pô. Isso é técnica? É cara, foi lá na goela. Onde está a medalha olímpica desse herói? Onde está a medalha olímpica desse herói? Por que isso não é uma modalidade? Sabe aquela dedada que tu manda aquele... Aquela tocada de sino que tu manda na madrugada assim, para dar aquela estabilizada quando tu está muito ponteado né, de pô, bebeu muito e tal. Aviso esse homem aqui, que é essa medalha bem aqui que está na minha porta, quem está vendo a minha câmera aqui, essa medalha na minha porta aqui, avisa esse homem vim buscar. Ele é um herói, ele é um herói, precisa de uma medalha. Se a Olimpíada não dá, se eu não tenho modalidade para ele ganhar na Olimpíada, eu entrego essa medalha para ele. Então, fica registrado aqui, Marcela colocou com muita sabedoria aí, a injustiça de não haver prova de congestão nasal com cobras na Olimpíada. Onde está o comitê olímpico? Ah, surf, eles colocam. Surf pode, surf pode, skate, skate. Esporte de playboy, drogado pode. Na hora de premiar vagabundo, é skate, é surf. Um herói desses não ganha medalha. É muito bizarro. Vamos continuar na Índia. E aí, eu queria mostrar para vocês um ritual muito bacana para você evitar o Covid. Observe que interessante. Estão, estão eles passando aí um pouquinho de lama no corpo, aí eles ficam fazendo poses yoga, porque... Isso é a coisa da energia, né? Mais yoga aí, para manter a energia e afastar o Covid, tá? É... Isso é um ritual relativamente novo, porque tem esse lance do Covid e depois eles tomam um banho de leite. Já tomou banho de leite, professor? Não, não tenho esse hábito não, cara. E mais lá na Índia, que a vaca é um animal sagrado, né, cara? De repente, o leite... Eu já, eu já. Pois é, e aí eles fazem a ginástica, yoga, né? Tudo um processo... Apera que vocês estão falando leite de... Ah, não, não, nunca, nunca. Marcelo. Marcelo. E aí, ó, olha o leitinho aí para poder fazer a limpeza. Depois do leite de limpeza, né, vamos ver se vai vir agora a imagem. Eles vão finalmente passar por um processo de limpeza com água, né? Porque foi um ritual muito estressante. E aí, ó, você encarava um ritual desse, Marcelo? Banho de leite não é tão estressante assim, vamos falar na verdade. Mas... A parte da lama eu dispenso. Você, professor, encarava. Dizem que faz bem para a pele, dizem que faz bem para a pele. É, cara, assim... Eu acho legal, dentro da tradição dos caras, deve fazer algum tipo de sentido, né? Eu realmente não me imagino naquele ritual ali, né? Banho de leite faz muito sentido. Ah, eu esqueci de falar para vocês, gente, esqueci de falar um detalhe. Vamos passar o vídeo inteiro agora. Então... Você percebeu os eleitores do Bolsonaro, hein? Na verdade, essa lama daí que eles estão passando, é um produto muito diferente. Não é exatamente lama, né? Trume de vaca? É... Tem um país onde você pode ser venerado, entendeu? É isso. Tem um país para que você possa ir para ser mais valorizado, cara. Saia do Brasil. Você mergulha na bosta, entendeu? E depois toma banho de leite. Não! É... Se os eleitores do Bolsonaro forem para a Índia, pô... Se os eleitores do Bolsonaro forem para a Índia, vão passar os trumes deles, pô! Eles vão ser idolatrados, pô! Obrigado! Eles ficam entrando um mantra assim... Foi o PT! Foi o PT! Foi o PT! Banho de leite tu quer, né, Marcelo? Agora passar estrume que é bom, tu não quer, né? Aí tu não vai. Só tem que ser completo, Marcelo. Entendeu? Só que é a parte boa, né? Só que é o banho de leite. Só a parte do leite. Agora... É... É... Como é que é? Golden Shower não, né? Golden Shower não pode. Jamais! Jamais! Esquete jamais! Ai, ai... Bom... E aí, depois desse momento indiano maravilhoso... Índia é um país, né, gente? Que merece todo o nosso carinho, nosso destaque. Eles são sobreviventes. É... Essa reportagem deu uma corrida. Caminho das vidas. Isso. No final tem os médicos falando que, lógico, que isso não cura o Covid. Não protege pomba nenhuma. Muito bizarro. E aí, eu acho que agora é a hora da gente fazer a nossa primeira rodada de Tik Tokalix. Então... É... Vamos começar com um concurso de dança. Então, vão ter dois casais aí. E aí, vocês vão me dizer qual é o casal mais bacana. Então, vamos ver o primeiro vídeo. Boa, Valdi. Toca o segundo aí. E aí? Qual é o casal de pai e filha mais bacana? O casal comunista, que a menina já era maior, né, tinha uma dança com mais dificuldade. Ou o casal com a menina fofinha, pequenininha, fazendo a coreografia. E aí? Eu achei o segundo... Eu preferi o segundo pela menina fofinha. É... A menina fofinha é imbatível, né, cara? Perdi pra menina fofinha. Vai deixar a dica de professor, hein? Fazer uma coreografia com a filhote ali. Pô, cara, se eu botar minha filha em qualquer coisa vai ficar maneiro. Pô, com certeza. Pronto. É isso. O que vai destoar é o pai, né? Não, o problema vai ser sempre esse, né? E aí ficou aí a menina fofinha, né? Muito bizarro. E o prometido vídeo, antes da gente voltar pros nossos bichinhos, já vamos pro bichinho aí. Esse vídeo eu acho essencial, cara. Esse vídeo demonstra porque eu chamo agora essa sessão de Tik Tokalypse. Tik Tokalypse. E aí 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 Marcela Você tá vendo aí o declínio da civilização humana. Isso aí é você vislizar o meteoro chegando. Eu necessito, por favor, ministro, que você solicite a Valdirene pra que esse vídeo chegue ao meu WhatsApp o mais rápido possível pro meu TCC. Pro meu TCC, tá bom? Eu prometo. Eu prometo. Prometo que é por uma causa nobre. É um pato cantando despacito, cara. É, e agora a gente vai dar uma pausa nos vídeos. Cadê a medalha olímpica desse pato? Por que não tem modalidade animal? Eu acho que é uma coisa hipnótica esse vídeo. Eu acho que é uma coisa hipnótica esse vídeo. Vou deixar claro pra vocês, assim, que deve ser... Se não tiver nada psíquico, se não tiver nada psíquico envolvido é algo sobrenatural. Mas que existe alguma coisa. É uma parada dessa, eu tenho certeza. Existe alguma coisa. Bom, e agora a gente vai dar uma pausa nos vídeos e vamos ver uma reportagem que eu acho que o nosso programa tem um momento de utilidade pública. E é um alerta para toda a comunidade. Mulher admite que fez sexo com golfinhos a pedido da NASA. É, gente, os golfinhos aí de volta, gente. Tudo explicado, cara. Era tudo culpa da NASA. Pô, tá tudo explicado, então. Pois é. Desculpa. Eu admito. Eu admito. Pode me prender. Fui eu. Cara, semana passada eu descobri que a NSA, a agência de espionagem americana, ela faz um acampamento de jovens, para jovens que falam português, né? Então ela convida jovens de 12 a 18 anos que falam português para fazer um acampamento de férias, né? Então, assim, a NASA querendo cooptar os golfinhos, uma inteligência animal superior, como a gente sabe muito bem. E querendo cooptar também as crianças, né? As crianças que falam português. É isso. Mas pode as crianças até quantos anos? 18. Segundo a reportagem da... Tá de 7 anos. Tá de 7 anos. É, e aí eu vou ler para vocês essa reportagem fundamental, gente. Ela tem assim... Sabe, tudo que envolve golfinhos, tem algo de surpreendente. Só cuidado para... Cuidado para... Vamos maneirar as críticas aos golfinhos, porque caso o professor não se lembre, eu sou uma horta. É tipo da família? É. Ah, sim. Na parte... Na parte de pesar, dentro dos arrobas, não é um páreo. Margaret Howley Lovett tinha apenas 20 anos quando começou a trabalhar em um laboratório com o objetivo de entender os golfinhos e ensiná-los a falar inglês. Então, professor, quando você ensina a falar inglês ou para falar um idioma para alguém, será que você usa as técnicas dela? Vamos ler um pouco mais sobre isso. Recentemente, em entrevista à BBC, uma mulher admitiu que fez sexo com golfinhos como parte de um estudo realizado pela NASA. Segundo Margaret Howley Lovett, a intenção do projeto era entender a espécie e ensiná-los de idioma, o inglês. Então, basicamente, ela transou com os golfinhos para ensinar o idioma para eles, né? Então... Alguma vez você tentou ensinar algum idioma de maneira baseada em coito? Você que é professor de português, você já tentou ensinar alguém através do coito? Não, você não está entendendo, cara. É porque, assim, você bota... É para falar novas línguas, entendeu? Essa aqui é a grande questão. Você experimenta... É o idioma, é a língua. É, você experimenta a língua, né? Na verdade, não é nem falar, né? É você experimentar a língua mais, assim... É mais a parte do gosto da língua, né? É, mais você ter uma experiência empírica, vamos dizer assim, com a língua, né? É mais interpretativo, né? Ai, ai, ai... É totalmente interpretativo. Saquei. Bom, e aí a reportagem continua. O interesse logo infantil se tornou um fascínio para saber como os animais se comunicam, o que a levou a ser parte essencial de um experimento da NASA na década de 1960. Financiado pela agência norte-americana, o esquema tinha como foco saber se os golfinhos poderiam ou não ser treinados para entender e falar o inglês. Veja, a questão do idioma é fundamental aí para rolar o sexo. Bom, no experimento, Malagrete conviveu com três golfinhos. Peter, Pamela e Cici. Ao falar sobre o assunto, ela não pestaneja. Cici era maior. Pamela era muito tímida comigo. E Peter era um rapaz, ele era sexualmente maduro. E era um pouco malicioso às vezes. Então ela sentia a malícia, mas barbatão na GP. Mas eu posso, me permita discordar disso aí, Peter? Porque a minha avó, ela tem 13 filhos e ela é analfabeta. Eu acho que não tem nada a ver esse negócio aí de sexo e falar idioma. Cara, é porque, na verdade, a sua avó, ela não é da época da música do Renato Russo, né? Que é sexo verbal faz do estilo. Vai lá. Pode, Renato Russo, mestre? Pode, Renato Russo? Tá liberado, Renato Russo? Ô, professor. Ninguém me falou quando me convidaram a participar que tava liberado o Renato Russo. Ô, professor. Não. Minha religião, minha religião não permite traduzos. Que isso? Problema aqui. Problema aqui. Eu tenho que botar os pingos nos diz aqui que, pô, professor, não é porque você cresceu escutando gramofone que todo mundo tem que conhecer essas músicas, professor. Pô, tá brincadeira, né? O clássico, cara. As pessoas têm que conhecer os clássicos. Então tá bom. Quando conheceu e fez sexo com um trio de golfinhos, eles estavam alojados em uma piscina marítima abaixo do laboratório da NASA, onde podiam ser observados diariamente. Aí tem essa... Olha como é que tem a vida reportagem, que terrível. Assista a entrevista na íntegra. Só que você tem um negócio de vídeo, né? Você fica pensando, pô, eu vou ver zoofilia aqui da NASA. Mas é a entrevista dela falando isso aí, então... Vai abrir o link do site, sei lá, é... Nem tem criatividade para mais te dar o link do site. Ter vídeos, né? Porque zoofilia é vídeos. Zoolove.net. Ó, depois dessa reportagem essencial mostrando os perigos da língua inglesa e dos golfinhos, vamos ver mais um vídeo. Muito bizarro. A gente vai falar sobre um bicho muito fofinho. Os ursos. E aí eu tenho vídeos... Outro hit aqui do programa. Os ursos que são popularmente conhecidos pelo amor, né? Onde os ursos são amorosos e outros vídeos onde os ursos não são tão amorosos. E eu queria que vocês arriscassem a só. Você acha que o bichinho vai ser amoroso ou não vai ser amoroso agora? Não, a gente sabe que os ursos são conhecidos mundialmente por serem animais dóceis e carinhosos, né? Mundialmente. Vamos para o primeiro vídeo de urso. Antes que a internet me prejudique. Mais, né? Prejudique mais. Um adestrador russo e um urso de circo vão se apresentar em um programa de TV da Polônia. O urso parece gracioso e manso. Mas os animais são imprevisíveis independentemente de onde estão. Veja de novo. O urso está de costas quando uma mulher se senta e quando ele se vira se surpreende ao ver a mulher tão perto. Dizem que o odor da mulher pode incomodar o urso. E uma vez incomodado, ele não vai parar o ataque. Assim que ela se livra, ele se volta para o seu treinador. O aque continua. No final, tanto o urso quanto as vítimas escaparam sem ferramentos graves. Mas, provavelmente, eles não vão querer trabalhar com animais tão cedo. Esse é o famoso abraço do urso, né, cara? É... E aí? Temos mais vídeos de ursinhos. E aí? É ursinho fofo? Ursinhos carinhosos. Ah, tão bonitinhos os ursinhos, né? Você chega a dizer ursinhos carinhosos. É... É... É isso aí. Resume bem. E a internet está permitindo. Vamos botar mais um vídeo aí de ursos. Vamos ver se ele está carinhoso ou ele está não carinhoso. E aí? O urso rasgou a mulher igual um... Mano, a gente nem viu o que aconteceu com a mulher. Então, o urso... Cameraleta, a mulher sacudiu. Ah, a moça saiu. Aí falou, sai que é tranquilo. Sai que é de boa. Pode sair do carro, querido. Deixa de ser fresco. Eita... É hora de dar tchau. É... Olha... Talvez não seja uma boa ideia ficar de costas para o urso, né? Você vê os carros ali parados... Mas é um urso isso, cara? Papai, papai, o que aconteceu com a mamãe? A mamãe virou McNuggets. Vocês querem que eu bote de novo com esse vídeo bonito ou não? Quero, quero. Então vamos lá. Eu achei que parecia mais um gato, mano. Uma onça, uma parada assim. Um gato obeso, né? Um gato obeso com capacidade de carregar um ser humano, tudo bem. Vamos lá. Um tigre, porra. No gato que eu tô falando é isso, né? Um tigre, um leão, uma coisa assim. Eu sei que você é vivido. Sabe qual é? É um cara mais velho, sabe qual é? Mas tu não conviveu na época do tigre dentes de sábio. Não gete essa. É, não era um... Aí, ó. Que gato é esse? Que ração que tu tá dando pro teu gato. Não, cara. Isso não é urso não, cara. Olha aí, ó. É urso, rapaz. Pô, era um pequeno... Pela postura parece um leopardo, uma parada assim, né? Não, não tem a menor postura de urso, cara. Não, urso não, cara. Total, tranquilo. Tranquilo, urso. É um... É um... Sei lá, um tigre, um leão, sei lá, uma porra dessa. Esses vídeos... De qualquer jeito, irmão. Gente, eu acho que o foco não deveria ser esse. O foco é sobreviver, a moça virou papá. Virou papá, com certeza, cara. Essas coisas a gente não quer nem saber do que aconteceu. É melhor ficar sabendo. Eu deixei... Eu selecionei esse pra gente não ficar sabendo. Porque... Eu botei esses vídeos, são mais antigos, vocês já repararam. Mas é porque essa semana nós tivemos dois vídeos bem interessantes com ursos. Vamos ver os vídeos desta semana com ursos. Mais vídeos com ursos. Urso fofinho ou urso mau? Eu acho que o adjetivo deveria ser gracioso. Esse urso é gracioso. Vamos pra esse aqui primeiro. Olha o que que tá dentro do carro dele. Olha o doideiro. Então, depois do que vocês viram, será que foi uma atitude muito esperta ficar perto do urso? Abri o som aí, gente. Eu tenho... Eu tenho uma pergunta melhor, ministro. Como tem um questionamento melhor? Não, não. Não é esse o questionamento. Como que ele entrou no carro, eu também fiquei pensando nisso. A pergunta que eu faço é... O que você faria se... Você pede um Uber? Vamos lá. Você pede um Uber? Eis o motorista. Eu só queria ir no centro, cara. Não precisava disso. Vai lá, irmão. Saudade da época que o Uber era o meu irmão. Agora é o urso. Ai, vai lá, vida doida. Um urso. Um urso. Motorista. E aí? Urso bom ou urso mau? Urso prestativo. Urso prestativo? Eu acho que não é prestativo agora. Vamos ver o que tem pra... Vamos ver, vamos ver. Urso. Vamos ver a profissão dele. O urso tá ancorado? Sei lá. Que doideira. Por inteiro. Claro, cara. Cara, e tem uma parada cruel que eles faziam na Suíça, em alguns países da Europa, que era arrancar todos os dentes do urso pra botar ele em exibição. Isso aí é tortura, porra. Tortura, porra. É, mas isso acontecia até pouco tempo atrás, né? Então, assim... É um bichinho que sofreu muito. Mas é um bicho selvagem, né, cara? Vai nessa ideia... Ah, eu vi o ursinho Gami. Eu vi o ursinho Poo. Eu vi... O animal mais selvagem é o ser humano. Esse é o ponto. Seguindo o programa ao Mister. Isso. Valeu. É... Meu Deus, vai ser congelado, cara. Não, é que eu fico impressionado, às vezes, com as contribuições da Marcela, cara. Ela me deixa chocado, assim. Eu falei, pô, é... O ser humano, ele é malzinho, às vezes. Ele é ruim. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes o ser humano desmata. Às vezes. Às vezes. Mata o elefante pra tirar... Mafinha às vezes. Mas o ser humano, ele faz coisas boas, gente. Ele faz coisas boas. Como esse vídeo aqui. Obra de arte. Tem que ser admirada, gente. É, isso é... É uma... É uma verdadeira obra de arte... Do... Digital. Será que já fizeram a NTF disso aí? Ó, e nem adianta pra pessoa, a moça, ele... É... É... Eu acho que a melhor obra desse conjunto artístico aí é o pato. Não, o ser humano. Não, o... Quem fez, né, cara? Quem fez esse meme? Tanto que? Pelo amor de Deus, cara. Isso é o ser humano. O ser humano faz coisas boas. Ó, ó. Muito bizarro. Como as pessoas, às vezes, se relacionam, tá? Eu escolhi esse como o melhor vídeo da semana do Tik Tokalypse. Então, toca aí, Valdire! É, lindazinha. Para, bicha. É a cicada. É a cicada. É a cicada. Eu não gosto dessa... De brincada, eu já te falei. Ô, mulher, me solta, bicha. Ô, mulher, me solta, bicha. Ô, mulher, me solta, bicha. Ó, mulher, me solta, bicha. Ó, ótima, mulher. Deixa meu cabelo, bicha. Que bom, amiga. Não sei de que é. Esse vídeo constrói uma imagem deturpada da gente. Gostei. Bom, é... Eu só tô repassando o vídeo, né? Eu sou mero distribuidor. Bom... Tik Tokalypse... É, como é que é? Retweet não é endosso, né? Pois é, cara. É o Tik Tokalypse. Esse tipo de vídeo constrói uma imagem deturpada da nossa comunidade e de pessoas como eu. Posta mais. Mas, assim, eu achei engraçadinho, cara. Eu achei engraçadinho. E eu acho que vale a pena passar de novo, porque vocês têm que ver a qualidade da atuação. Eu não acho que é efeito sonoro, nem a voadora, nem o tapa. Então, pessoas que são tão dedicadas à atuação, assim, merecem. Então, vamos ver de novo, porque é isso. Você pode achar que é armação, mas as atuações são de primeira. Para, bicha! Para! Para! Eu não gosto dessa p*** de brincadeira, eu já te falei! Ô, mulher, me solta, bicha! Ô, mulher! Ô, mulher, me solta, bicha! Ótima, mulher, deixa meu cabelo, bicha! Bom, amiga, mas aqui tá tão bonito hoje. Deixa, bicha! Mas tá aí! É! Meu cabelo! Meu beco! Meu cabelo! É! 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 Tchau.